Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês meus amigos Galera nós estamos com mais um vídeo aqui mostrando hoje o nosso dia a dia aqui na nossa pequena chácara aqui em Murea Minas Gerais. Galera se você não conhece acompanha o nosso canal tem muitos e muitos vídeos de dica de adubação, de combate à praga, às suas frutíferas, faz um nosso vídeo, muito vídeo intuitivo, ensinando, dando dica. Também as nossas galinhas, aqui as galinhas aqui galera. Aprendi agora pessoal, que a gente estava fazendo um churrasco ali e essas galinhas não tem educação, elas roubam a carne de cima da churrasqueira. Mas hoje é um vídeo de vlog do nosso dia a dia. Safrânio está aí? Safrânio está aqui. Almoçando boa tarde pessoal. Olha a carninha. Pegando a carninha aqui, um churrasquinho viu? Arroz, vinagrete, tutu, churrasco, pãozinho com alho, essas coisas assim. Já até encerramos aqui, está só nós quatro aqui e vou mostrar para vocês aqui. Dona Lígia aí ó, fez a sobremesa aí ó. Bom dia, gente. Olha, que semana Dona Lígia? Hein? Olha só. Alô, cumprimenta o pessoal aí. Boa tarde. Boa tarde pessoal. Boa tarde galera. Nós já comemos bastante, agora é a hora da sobremesa. Agora é a hora da sobremesa. Será que vai para gastar? Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui agora. Então pessoal, hoje é sábado, certo? Nós fizemos um churrasquinho aqui agora e aí a Dona Lígia fez uma sobremesa. Ela gosta de doce, gosta de fazer sobremesa. Não vão estar aí. Como é que é o nome de saída, Dona Lígia? Ah, eu não sei não. Ela não sabe o nome. Ela achou torta de fruta. Ela achou na internet? Achou na internet. Na primeira vez que ela faz? É, não vê se vai prestar. Não vê se vai prestar. Vai dar certo. O que tem aí? Tem manga, tem morango. Manga, morango, uva, kiwi. Pois é. Não tem como ficar ruim não. Tá bonito hein? Aí, moça aí. Vamos provar galera? Tem como ficar ruim? E tem leite condensado? Leite condensado, creme de leite. Leite condensado, creme de leite. Manga, uva, morango, kiwi. Eu acho que não tem jeito de ficar ruim não. Será que tem? Não tem não. Ah, aí sobrou carne aqui ainda. Sobrou farofa. Tutu, arroz e mais tarde. Amanhã a gente assa mais um pouquinho. Eu chamei meu pai e minha mãe, mas não vi. Nós quatro aqui, a gente também não está juntando muita gente. Não está podendo fazer isso por enquanto. Mais para frente nós vamos estar juntando mais gente. Agora eu vou fazer esse sacrifício também. Mas eu estou comendo aqui também galera. Vou botar os seis aqui, enquanto eu tiro o meu ali. O meu é esse aqui gente? O meu é esse aqui? É tipo um pudim de fruta né? Testado e aprovado. Mas eu não vou comer só esse pouquinho não. Você acha que eu vou começar isso? Deixa eu ir. Daqui a pouco eu desligo a cama e eu vou entrar plantando aqui. Vou mostrar um negócio para vocês aqui no pomar tá? Vou mostrar para vocês no pomar. Pessoal. Tio Daúde aí. Belay. Vanderlei. Deu essa muda para a gente. Eu cheguei e veio lá na casa dele. Pouco tempo. Na rua né? Ele plantou do outro lado da rua. Várias burganvilles. Sabe aquelas casas que do outro lado da rua é um barranco assim, que não é terreno de ninguém, não vai construir né? E aí plantou ali perto da beira da rua. Bastante burganvilles, está tudo colorido. Aí eu ainda não tinha da branca. Aí ele falou, eu vou fazer uma muda para você. Aí nós pensamos assim, beleza, vai fazer uma mudinha de galho e tal né? Aí acabou pessoal, que ele comprou uma muda já bem formada. Olha que bonita aí que nós ganhamos galera. Olha que mudinha. Estou sempre o porta-mala do carro, dei uma judiada dela, mas eu acho que eu vou manter ela redondinha, está vendo? Burganvilles. Tem lugar que é conhecido como Primavera Branca. Eu não tenho essa branca, só tem a vermelha aqui. Está sem flor, crescendo lá no pergoladozinho ali né galera? Então nós vamos estar plantando ela. Eu vou ver aqui em algum lugar no gramado, vou plantar ela. Não vou deixar ela virar arbusto, eu acho que eu vou manter ela redondinha. Vai ficar bem bonito essa burganvilles. Aqui ó, eu estou tentando deixar minhas xixórias redondinhas galera. Vou estar fazendo a limpeza, tem muita pedra brita no pé dela, eu vou estar estercando ela, está vendo? Tentando fazer ela arredondar. Essa aqui é rosa, está vendo? Olha, está dando uns brotinhos. Então devagarzinho nós vamos... Ah, e aqui que é a cor dela, o sol deixa branco ela, mas aqui ela está linda. Entendeu pessoal? Essa aqui é a vermelhinha, estou podando ela também. É a que mais dá flor. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente só existia uma burganvilles. Que é essa aqui, é a Red Dragon, dragão vermelho. E as outras foram criadas a partir dela. É a que mais dá flor pessoal, essa vermelha é a que mais dá flor. Aí o que acontece? Vou estar mantendo ela arredondinha, com duas podas que der. Por exemplo, eu podo esse dia, ela está saindo uns brotinhos ali. Daqui uns 40 dias, eu podo ela de novo. Daí mais uns 40 dias, outra poda. Aí ela já começa a tomar uma forma. Essa de cá, estava com os galhos assim, tudo falhado. Igual essa daqui, com duas podas, já começou a tomar uma forma. E a burganville branquinha, eu quero fazer a mesma coisa pessoal. Mantê-la arredondinha, pequena. A burganville é uma planta que você pode fazer até cerca-viva dela. Você pode fazer arbusto, virar árvore alta. E entrada de sítio de propriedade. Mas também você tem a opção de mantê-la pequenininha. Até num vaso. E também no chão. Igual a gente tem um espaço aqui. Mantê-la arredondinha, mais delicadinha. Se você não tem muito espaço, é uma opção. Pessoal, eu vou mostrar aqui o nosso limãozinho galego. Galego é aquele limãozinho menorzinho, pessoal, da casca fina. Mas dá muito caldo. É muito usado pra fazer caipirinha. O pessoal gosta do galeguinho. Eu até pulverizei aqui uma mistura aí, né? De detergente neutro, que tem a quantidade certa. Um pinguinho de óleo de cozinha. E misturado na água. Pra tirar um pouquinho do pulgão. Pulgão não. Pulgão foi na laranjeira. Aqui é fumagina, né, pessoal? Vai dando essas folhas escuras assim, tá vendo? Já começou a melhorar. Hoje eu tô querendo pulverizar, pessoal. Mas olha lá. O tempo tá bem carregado, né? Às vezes a gente pulveriza e dá um chuvão em seguida e lava tudo. Eu vou ver. Talvez eu deixe pra amanhã pra pulverizar. Mas, galera, olha aqui como é que ele já tá começando a dar flores. Tá vendo? Vê se vai pegar aí. Tá vendo? Cantinho de cá, ó. Opa, eu vou jogar o enxofo aqui. Tá sendo atacado por umas praguinhas. Mas é coisa boba. É troço que o enxofo agrícola que a gente tem resolve, né? Resolve aí, ó. Tá vendo? Muita floração. E eu vou intercalando o enxofo e dimi, agrícola. Que é sempre, sempre, sempre solúvel. E essa mistura que eu falei do detergente neutro com óleo e água. A gente vai intercalando e vai combatendo aí essas fumaginas, pulgão, coxonilha. E o enxofo ainda é um nutriente importante pra planta. Na época do frio agora você pode borrifar e deixar escorrer até pro tronco que faz bem pra planta, tá? Ó, tem mais aqui, galera, ó. Mais florzinha aí, ó. Vamos ver se vai pegar. Ó, mais aqui em cima, tá vendo? Então eu tô achando que agora vai, galera. Tem até um limãozinho aqui, não sei se vai segurar, tá vendo aí? Eu acho que agora vai. Ih, rapaz, aqui, ó. Tá saindo mais um monte aqui, ó. Ó, vai sair flor tudo aqui. E amanhã já começa a abrir botãozinho de flor. Então, galera, a gente vai ter aí limão galego aqui também, tá joia? Agora, galera, vai ficar mais uma dica aí. Tá vendo? Eu botei bastante esterco de vaca aqui, joguei o chorume do esterco de vaca e também joguei esterco de galinha já bem curtidinho. Tá vendo? Começa a sair aqui, ó. Como a gente aduba muito, começa a sair, pessoal, esse monte de brotação excessiva. E isso aí, enquanto tá novinha, é fácil. Você vem com o dedo e tira. Principalmente os mais de baixo, virado pra dentro da copa. Tá vendo? Depois que cresce, você tem que podar, tem que ter cuidado pra não descascar a planta, pra não virar porta de entrada. Mas enquanto tá novo assim, galera, ó, é só vir aqui, ó, tirar esse excesso aqui, tá? E outra dica, galera. Tá vendo que eu plantei no cantinho aqui? É, você que... Você que... Quer plantar limão, esse aqui tem muita spin, pessoal. O galego tem spin demais e ele é muito, muito fincudo, perigoso. Por isso que eu plantei cá na frente, no canto do terreno, já na curva, onde ninguém passa. Então, se você for plantar limão, principalmente o galego e alguns tipos de laranja, procura plantar longe da casa. Aqui eu plantei umas perto da casa ali, foi um erro que eu cometi, mas não deve ser feito. Essas plantas que tem espinho, e o espinho do galego é um dos piores espinhos que tem. Planta longe, onde criança não passa, longe da porta de cozinha, nos cantos do terreno, nunca no meio, certo? É uma dica que fica aí, porque é importante, tem que ter cuidado. E na hora de podar esses tipos de planta, óculos de proteção, laranjeira, limão, óculos. Muita gente já perdeu as vistas aí, por causa disso, tá? Tem que ter cuidado. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aí, quero agradecer a participação de todo mundo nos comentários que a gente feita aí. Se puder, deixa um comentário, deixa um palpite, ajuda, contribui com o nosso canal. E se você gosta do nosso conteúdo, da gente aí, compartilha no seu Facebook, vai ajudar bastante, tá joia? Deixa um like aí, galera, agradeço o apoio de todos vocês. Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus e fui!